E agora um alerta pra você. O golpe da indenização tá na praça. Sabe como é que funciona? Seguinte, mulher é indenizada em 100 mil reais pela morte do filho. Tenta sacar o dinheiro e descobre que o valor foi retirado numa agência bancária lá no interior de Goiás. O caso é investigado pela polícia e Tainá Falcão tem mais informações sobre isso. Tainá? Um problema que se arrasta há mais de 20 anos. Dona Marionita, de 75 anos, pediu na justiça uma indenização ao exército pela morte do filho em 2005. Ela conta que ele sofreu problemas psicológicos depois do período em que passou nas Forças Armadas, na década de 80. Meu filho lá na clínica e eu cuidando de mais cinco filhos, eu tinha que trabalhar como diarista. Então era muito difícil pra mim. O resultado da ação de Dona Marionita saiu em setembro do ano passado. Ela ganhou na justiça o direito de receber uma indenização de 100 mil reais. Dinheiro que deveria ser retirado em uma agência bancária na Asa Sul. Mas ao chegar lá, uma surpresa. O valor já tinha sido sacado em Piracanjuba, no interior de Goiás. Simplesmente eles falaram, não, foi retirado. Inclusive, tá aqui, ele ainda olhou lá no computador, que estava aqui já especificando que ela tinha ido lá e retirado o dinheiro. Dona Marionita conversou por telefone com a gerente. Ela teria confirmado que uma pessoa havia falsificado os documentos da cliente e retirado todo o dinheiro que ela esperava receber. Essa pessoa já teria sido presa e o dinheiro seria devolvido à conta de Dona Marionita em até 30 dias. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que o dinheiro será devolvido à dona de casa assim que a fraude for comprovada pelo Banco Central. O caso é investigado também pela Polícia Civil de Goiás. Eu preciso muito desse dinheiro, né? Quantos anos? 25 anos, né? De 85 pra cá.